Olá meninas, tudo bem com vocês? Já estava com saudades. Olha só, eu estava correndo com a minha mãe com uma cirurgia, cuidando dela. Agora essa semana eu estou de mudança de casa, tá bom? Então não consegui gravar vídeo, mas ontem eu estava passando numa rua e acabei vendo esse bazar. É um bazar numa igreja, só que é de um brechó. Um brechó que tem perto do centro e de vez em quando eles fazem esse bazar, é beneficente, tá bom meninas? E se vocês estavam com saudade, deixa aqui no comentário quem estava com saudade dos vídeos. E se você chegou por aqui agora e você não me conhece, o meu nome é No, a cidade é Itanhaém e eu mostro os melhores bazares e brechós da minha cidade. Então já se inscreve aqui no meu canal, senta o dedo no like aí e você curte meu vídeo para me dar aquele apoio, tá bom? Já que você está chegando agora. E olha só o que eu fui encontrando nessa bancada meninas. Isso mesmo, um vestido de paides dourado. Olha só que peça maravilhosa. Só que esse acabou que a moça falou que não estava à venda. Acabou que alguém colocou lá no meio, entendeu? E estava no meio da... Mas eu gravei só para mostrar para vocês. Esse brechó, meninas, eles apoiam uma causa social. Eles fazem um trabalho voluntário e junto com outras pessoas que ajudam pessoas, mulheres que estão em recuperação. É uma casa de recuperação. Então eles apoiam essas mulheres. Então as vendas aí um pouco é revertida para essa causa, tá bom? Então esse bazar, por isso que tem preços de 5, 8, 4 reais, preços variados. Porque é por uma causa voluntária, tá bom meninas? Então espero que vocês gostem. Olha as longirieras, peças super legais. Olha essa camisa da Gregory, de crepe, tamanho 38. Olha que peça mais linda. E olha a estampa dessa camisa. Olha que camisa de qualidade. Olha esse tecido. Muito boa mesmo. Então eles tinham muitas peças legais, assim, roupas boas mesmo. Mas eu gravei rapidinho, tá meninas? Porque vocês sabem que eu estou correndo, tá bom? É só para não deixar vocês sem novidades. Eu ia gravar bem pouquinho para vocês, mas não aguentei. Porque tinha muita peça legal. Olha só esse colete. Esse colete, cheio de aplicações aí, ele estava custando 10 reais. Mas ele estava novo. Sabe o que é que é uma peça nova? Então eu falei, vou mostrar para as meninas o máximo que eu puder. Porque eu estava super cansada, né? Então olha que diz mais bonito que essa lavagem. Com esses detalhes de estroid. Ele estava em perfeito estado. Então para vocês verem, são peças, assim, muito boas mesmo. E agora para tudo. Olha essa calça que eu encontrei, meninas. Olha que calça mais linda da pimenta rosa. De couro fake aí. Olha que linda no tom marrom. Olha que calça mais linda. Modelo skinny, com a perna bem coladinha. Olha que calça maravilhosa. Ela tem um zíper atrás, um zíper invisível. Olha que calça maravilhosa. Maravilhosa. Era um marrom muito bonito mesmo. Olha só. Essa calça estava por 10 reais. Mas também uma calça nova. Sabe o que é uma peça nova? Pois é, essa calça daí. E olha só essa peça. Na verdade é uma camisola. Mas eu vou usar como vestido. Porque eu paguei 5 reais. Ele é longo. E dá para usar com shortinho preto por baixo. Olha que peça legal. E essa peça então. Olha só essa blusa, meninas. Ombro a ombro. Se eu não me engano era tamanho G. Nova, nova, nova. Então essas peças que estão assim novas. Elas estão por 10 reais. E vale super a pena. E o tecido dela era meio que um cetim. Só que não tinha muito brilho. Muito linda mesmo. Impecável. E olha só esse vestido, meninas. Da Doce Trama. Tem esse elástico no braço. É uma manga 7 oitavas. É um vestido longo. Todo floral. E o tom dele era mais para verde do que para marrom. Tá bom? Tá parecendo marrom no vídeo. Mas ele é um tom esverdeado. E olha só esse tênis fila que eu encontrei também. Que bonito. Em perfeito estado também. Olha só que lindo. E olha só a nossa peça rosa da vez. Olha que vestido mais lindo. Rosa. Todo de lese. Olha que maravilha. Se eu não me engano era tamanho 10. Olha que peça mais fofa, meninas. Para você que tem uma princesinha aí. Ombro a ombro. De um ombro só. Com esse babadinho. Todo forradinho por dentro. Para sua menina passar o Natal. Ou passar o Ano Novo nas festas. A coisa mais linda. E para você que gosta de uma cobra. Olha só Gregory. Tamanho 44. Cobra só na estampa da roupa, né meninas. Amizade. A gente está fora. Então essa cobra aí com o paitês no pescoço. Olha só que charme. Que blusa mais linda para as festas e fim de ano. Gostaram meninas? E vocês aí gostam de Animal Print ou não? Esse era um tom bem delicado, né? Um tom de verde. Olha só que peça maravilhosa. E tinha calça importada. Tinha calça nacional. Essa calça estava muito linda. Com essa barra skinny. Numa lavagem bem clara. Olha só. Ela tinha elástico na cintura. Eu achei bem legal essa calça. Bem interessante. E ela tinha cintura bem alta. Aí eu dei uma olhada nas caixas para ver o que eu encontrava. Porque é sempre bom, né? Encontrei esse arezo. Olha só esse saltinho da arezo. Não achei o par. E a gente vai cavando aí. Vai garimpando. A melhor parte de garimpar é essa. Quando você encontra uma caixa. Que nessas caixas que você encontra os verdadeiros tesouros. Encontrei essa saia. Aparecia um neoprene. O tecido dela. Olha com estampa animal print na frente. Tem essas barrinhas laterais pretas do lado. Com zíper atrás. Uma peça maravilhosa. Novinha. Eu não perguntei o preço. Mas com certeza devia estar R$8. Ou R$5. E olha só esse vestido, meninas. Da Yes Cacir. Olha só essa estampa. Ele é muito lindo. Esse preto e branco. Num tecido assim de poliamida. Bem fininho. Mas que recorte maravilhoso desse vestido. Ele tem essa gola redondinha. A gola careca, né? Que chama. E tem uma manga curta. Mas muito bonito mesmo. Aí já encontrei um short da Esproide no meio. Olha que short bonito. Tamanho 44 também. Uma lavagem bem clarinha. Olha só cada peça legal que eu encontrei. Isso porque eu não tava procurando muito, hein? E olha só pra você que gosta de passar o Natal com o vestido vermelho. Olha que vestido bonito de um poliamida. Ele tem aquele viés na gola e na manga. Que dá todo um detalhe, um charme. Olha que bonito. Ela é uma peça simples e ao mesmo tempo uma peça elegante. Aí fui dando uma olhada. Já bati o olho nessa risca de giz. Pra quem não sabe, a risca de giz são peças super elegantes. De uma cor única ou marrom ou preta. E tem esses riscos bem fininhos na vertical. Então essa é a risca de giz. São roupas bem chicas, finas e elegantes. Vocês sabem que a moda circular vai do elegante ao casual. Essa saia é uma saia de poliamida. Tem esse babado embaixo. Muito bonita mesmo. A cor dela que tava linda. Caramelo. Olha que saia mais linda. O tom de caramelo muito linda mesmo. E olha só essa peça bem alegre agora pro verão. Um vestido. Olha que bonito. Ele tem aquele franzido ali no busto. E também tem esse elástico na cintura. Um tecido muito gostoso, muito levinho, forrado. Olha que peça mais alegre pro verão. Ainda tem um botãozinho ali pra botar nas costas. Muito bonito mesmo. Hum, e olha só meninas o que eu encontrei. Um biquininho. Olha só, todo de franzidinho, de babadinho branco pro réveillon. E é a camisaria fina que vocês querem? Então tome. Olha só essa camisa. Toda de chifão com fios prateados. Olha que camisa mais chique e elegante pra você que gosta de uma roupa social. Essa peça estava impecável. Muito linda mesmo. E quem vai brilhar muito no final do ano com paetês? Olha só esse vestido, que lindo. O busto dele é no formato de laço. Então quando você veste, fica parecendo que tem um laço no busto. Olha que peça maravilhosa. Quem gosta de brilho pro réveillon? Quem gosta de brilho pro natal? Esse aí é um brilho mais suave, né? Um paetê com brilho mais suave. E olha só esse lenço que eu achei. Essa é sharp. Numa estampa assim de oncinha. Olha que gracinha, meninas. Era um tecido muito gostoso. Muito bom. De boa qualidade. Sabe aquele lá de mulher rica? Então. Essa é uma sharp de mulheres ricas. E por falar em mulheres ricas. Olha só. Nós usamos Marisa Series. Sim. Ficamos chiques e elegantes também, meu bem. Tá bom? Olha esse vestido. O que você achou? Todo quadriculado no preto e no branco. Ele tem um forro por dentro, preto, maravilhoso. Não fica transparente. Olha só o forro dele. Uma graça, meninas. Impecável essa peça. O que vocês acharam? E a elegância que vocês querem, meninas. Então, tome de novo. Olha essa bermuda. Que maravilhosa que ela tava. Olha esse tecido bem encorpado. Ela é cintura alta. Com esse bolso fake. Olha que bermuda maravilhosa. Espetacular. E saindo da elegância aí, vamos pra moda praia. Olha esse top crop de todo de viscose. Uma graça, azulzinho. Eu não tava entendendo mais ou menos como que era o modelo dele. Depois eu consegui ver. Era só um topzinho aí. Tomara que caia. Encontrei esse vestido com uma pegada vintage. Ele é tamanho midi. Muito bonito mesmo. Olha que graça. Ele é bem retrô. Parece aqueles vestidos dos anos 50. Com essa fivela do lado. Olha que bonito. Muito lindo mesmo. Um tecido bem encorpado. Muito bom. De boa qualidade. Aí ele tinha um zíper lá atrás. Tem essa gola também que ia até na parte de trás do vestido. É uma peça impecável. Lindo mesmo. Aí encontrei essa blusinha que tava junto com ele também. De malha. Só que era uma blusa de boa qualidade. Tinha um zíper ali. Olha que bonitinho. E olha só meninas. Essas peças daí estão separadas pra doação. Pra casa de recuperação das mulheres. E são peças muito boas viu meninas. Eles doam alimentos. Eles fazem uma campanha de natal. Pra quem quiser apadrinhar as crianças. Então quem quiser saber mais sobre o trabalho deles. Eu vou deixar o endereço do brechó aqui. Aí vocês podem estar entrando em contato. Quem quiser ajudar. Quem for da cidade aqui. Tá bom meninas. É uma causa super legal. Super do bem. Eu encontrei essa peça de lã. Que eu adoro essas peças de lã pro inverno. Esses vestidos são muito gostosos pra ficar em casa. Se você não gosta de sair com lã. Compre um desse pra você usar em casa ou no inverno. Pra você ver como é bom. E você fica bem vestido em casa. Eu tenho vários desse. Olha mais uma blusinha de viscose aí. De tecido branco e preto. Mais uma blusa vermelha. Essa era de um tecido sintético. Mas muito bonita. Com esses botões frontais. Muito linda mesmo. Uma polo sem mangas. Essa peça eu achei muito bonito o tecido dele. Olha só. Era um tecido assim de poliamida. Malhas frias. E tinha um transpassado na frente. Ele era longo. Olha que vestido bonito. Mas o que eu gostei dele foi da estampa desse tecido. Olha só quanta peça branco e preto que tinha lá. Essa blusa também tava bem bonita. Ela era bem largona. De uma manga morcego assim. Sabe? De tecidos frios. Malha fria. E mais essa também. São malhas grandes. Blusas grandes. De tecido lurex. Essa tava bem bonita pro Natal. Mais uma peça rosa da vez. Uma regata de cetim. Esse tecido era maravilhoso. Eu ia até pegar pra mim. Acabei esquecendo. Era um pedaço de tecido de cetim floral. Olha que estampa maravilhosa. Um floral misturado com animal print. Encontrei mais um biquíni. Biquíni com bojo. Olha que graça que tava esse biquíni. Tem até aquele buraquinho ali ó. Que você pode tirar o bojo. Pode usar sem bojo. Ou com bojo. Mais uma blusa aí de renda. E olha que graça gente. É um macaquinho. Olha a manga dele. Que delicado com esse guipir. Essa renda guipir. Olha que graça. Com elástico na cintura. Eu amei esse macaquinho. Ele tava impecável. Uma graça. E essa saia também. Parece uma risca de giz. Mas os riscos são mais... Tem mais quantidade de riscos né. Mas uma saia bem elegante sabe. Muito bonita mesmo. Bem social. E ela era bem evazê. A barrinha dela era bem larguinha. Bem soltinha. Uma graça. Muito linda mesmo. Pra você que usa tamanhos grandes. E a gente vai procurando. Vai olhando. Aí eu pego mais pelo tecido. Quando eu vejo. Esse tecido. Um vestido. De viscose. Com esses detalhes todos de guipir. Olha só essa manga. E o bordado de cima do ombro. Até embaixo nos punhos. Olha que bordado mais lindo. Imagina o efeito que fica isso. No braço na hora que você vê. Veste com botões dourados. Muito lindo mesmo. Olha só. Tem esses ilhós na frente. O único defeito dela. Era aquele descosturado. Que estava ali. Mas nada que um pontinho na agulha. Mesmo que não dê jeito. Muito lindo mesmo. E olha só meninas. Que bonitinho que estava esse vestido. Ele é de uma estampa assim. Umas cores quentes. Tamanho 10 mais ou menos. Olha que bonito. Eu achei tão bonito esse vestido. Ele era de malha. Mas uma malha de muita boa qualidade. E essa calça. Para quem gosta daquelas calças de lycra. Olha que calça legal. Com bolso. Nossa. Ela era muito bonita. Tinha a barra flare. Bem branquinha mesmo. Para quem gosta de uma roupa coladinha. Para o réveillon. Essa calça estava divina. E esse body estava por 8 reais. Esse eu sei porque eu perguntei. Alguma peça eu perguntei o preço. Mas como vocês viram aí. São preços variados. De 5, 7, 8 reais. 15 reais. 10 reais. E olha essa camisa meninas. Que bonita. Nossa. Eu amei essa estampa. Com essa gola preta. Com esses detalhes em preto aí. Onde tem os botões. Muito linda mesmo essa camisa. Eu achei ela perfeita. E olha essa camisa masculina. Que eu encontrei na caixa. Eu não perguntei o preço. Porque a mulher estava ocupada lá. Tá bom. Então olha só. Devia ser uns 5 reais. Mas ela estava muito bonita. De algodão. Uma estampa bem delicada. Uma cor de azul muito bonita. Olha só. Da Marfino. Que linda. Como eu falei. Várias peças branco e preto. Olha essa. Esse vestido branco. Com essas estampas pretas. Estava bem delicado. Do desenho. Muito bonito mesmo. Mais uma peça branco e preto aí. Olha só. Quantas peças tinham nesse tom. Essa era uma saída de praia. De canga. De tecido de canga. De viscose. Bordado. Eu já vendi muito esse tipo de vestido. E olha essa blusa. Da Criative. Tamanho M. O diferencial dela. Era essa gola. E esse punho. E cetim. Olha que diferente. Ela era toda de tecido de ribana. Azul marinho. Com esse detalhe de cetim. Nas mangas. Olha que bonita. Muito elegante essa blusa. E olha só esse short que eu encontrei. Ele estava muito bonito. Essa estampa de xadrez. Quadriculado. É muito bonita. É muito elegante. Olha só. Era um shortinho colado. Mas não deixa de ter a sua elegância. Ainda tem esse lacinho pra amarrar na frente. Uma graça. Uma calça da Poo. Tamanho 40. É a segunda calça que eu encontro em Bazar da Poo. E verde. Já é a segunda. Eu encontrei uma que era infantil juvenil. Essa já é de adulto. Bem... Que coincidência, né? Que coincidência, né? E mais pecinhas branco e preto. Olha só que graça também. Essa estampa também. Bem miudinha. De florzinhas. Bem miúda. É uma saia. Olha que bonita que estava. Já fui encontrando mais uma calça jeans. Esse vestido eu fiquei encantada com essa flor. Ah, eu amei essa flor, meninas. Olha que vestido mais bonito. E a saia dele era em formato de pétalas. Dá pra ver, né? Formato de pétalas. Ele tem um zíper. Muito bonito mesmo. Que lindo. É um vestido de festa. Mas é um vestido assim mais elegante e mais simples, né? Não tem tanto enfeite, tanto detalhe. Só essa rosa na frente. Olha só que belezura que estava esse vestido. Olha só essa calça N Blank. Tamanho P. Só que ela era equivalente a um M ou um G. Era bem grande ela. E tinha esse detalhe na lateral, né? De animal print. Parece vermelho, mas não é. Ela é de uma cortelha. Sabe aquela cortelha? Uma laranja bem escuro. E olha só o que eu encontrei, que é a minha cara. Olha que bonito esse vestido comprido. Eu adoro o vestido longo. Esse é bem diferente. Parece que ele é todo remendado. Olha só. É umas costuras aí por fora mesmo. Nessas cores aí bem... Cores terrosas. Eu amei esse vestido. Olha só que lindo. Ele estava R$10,00. E se vocês acreditarem nesse short Viva tamanho 38 da Pernambucanas, eu paguei apenas R$5,00. Ele está inteiro. Sabe o que é uma peça jeans inteira como nova da loja? Era esse short. Para vocês verem. Quando você garimpa com atenção, né? Que você procura bastante, você encontra peças boas mesmo. Olha só esse coletivo que graça. Todo de cetim. Mas eu gostei dele mesmo. Foi a parte de dentro. Toda de animal print. Olha só que graça que é. Estampa de oncinha. Todo de cetim. Ele é maravilhoso. Ele estava por apenas R$5,00, meninas. Olha só que graça. Uma peça impecável. E olha que blazer mais bonito que eu encontrei. Olha só essa estampa xadrez. Olha que lindo que é. Que elegante. Ele é todo preto e branco. E tem esses detalhezinhos em rosa. Que deixa ele com uma cor mais suave. Olha só que lindo, meninas. Super elegante. Super bem feito. Bem recortado. E o botão. Olha o botão rosa. Que lindo. Maravilhoso. E dei uma olhadinha na parte infantil ali. E olha só o casaquinho que tinha na parte infantil. Olha que graça. Com esses hiper dourado. Todo em mate lacet. Bem costuradinho. Estruturado. Bem quentinho. Essa calça infantil também estava linda. Na cor caramelo. Olha que graça. Estava em bom estado. Não tinha mancha nenhuma. Perfeita, meninas. Roupa de criança é assim mesmo, né? Dura bastante tempo. Olha uma bermudinha saruel. Olha que gracinha. E olha só que surpresa. Olha que bonitinho. O ursinho da Coca-Cola. Vocês lembram desse ursinho? Olha que fofo. Esse vestido também era a coisa mais linda. Ele é todo de renta desenhada. E por dentro ele tem um forro nude. Um vestidinho de regatinha nude por baixo. Olha que gracinha. Era tamanho P. Essa saia, o que eu gostei dela foi a cor. Eu adoro esse azulzinho suave. Ela tinha uma fenda atrás. Olha que saia bonita. Bem elegante, né? E um tecido que estica. Tinha também essa saia toda floral de viscose. Olha que linda. Tinha um zíper lateral. Ela é toda evazê. Muito linda mesmo. Tinha esses shorts jeans. O que eu achei legal nele foi aquele coraçãozinho ali. O diferencial dele. Muito bonitinho também. Bastante blusinha floral também tinha. E olha que graça a peça rosa da vez. Olha esse chapéu rosa que eu encontrei infantil. Olha que graça, meninas. Que rosa mais linda, né? Ainda tem aquele bordadinho de flor. Olha que bonitinho que tava. Aí tinha também essa saia floral vermelha. Muito linda também. Um tecido que estica. Um babadinho. Olha só que graça. E se você assistiu esse vídeo até aqui. Já se inscreve no canal. Pra não perder nenhum outro vídeo, tá bom? Deixa aquele seu primeiro like. Pra fortalecer o meu canal. E eu quero agradecer as meninas que estão sempre por aqui. Que deixam aquele comentário agradável. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E lembre-se que vai ter o brechó de quintal. Dia 9 agora. Vou lá gravar pra vocês. Espero que tenha bastante coisa legal pra trazer pra vocês. Tá bom, meninas? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E é sobre isso.